Eu assisti uma entrevista, numa rádio, de um chefe de cozinha disse que foi fazer uma receita com coco, coco seco e ele não sabia como quebrar o coco no apartamento como que ele ia fazer para quebrar o coco disse que foi a maior dificuldade para quebrar esse coco ainda quebrou uma cerâmica lá da cozinha olha como é que você faz para quebrar um coco primeiro você acha esse olhinho com o mole dele, com a faca, fura pega uma faca de cozinha aí para mim, por favor, dessa de mesa de serrinha você primeiro fura aqui para aproveitar a água dele você furou aqui para aproveitar a água aqui, olha aproveita a água você pode tomar, se não estiver boa geralmente está boa e agora para quebrar o coco, você vai jogar ele no chão para quebrar a cerâmica você vai bater um martelo não, você pega as costas da faca e bate bem de leve vai rodando ele pronto pronto quebrou o coco coisa mais simples do mundo se quiser quebrar assim também é a mesma coisa com as costas da faca viu pronto beleza agora para tirar o coco você não vai usar uma faca totalmente sem jeito pega uma colher e olha pronto vamos comer o coco não tem risco de cortar a mão não tem risco de cortar a mão olha